Já tem um tempo que eu queria conversar com vocês sobre um negócio... Já tem um tempo que eu queria conversar com vocês sobre uma das coisas que tá acontecendo em Hong Kong agora que dá um pouquinho de esperança pra gente e isso casa muito certinho com o anúncio novo que a gente tem pra fazer do Ideias Radicais hoje. Porque o que eu quero argumentar com vocês é que não tá tudo perdido em Hong Kong. O que foi perdido é um espaço territorial e uma jurisdição. Mas você não perdeu as pessoas ainda e o que elas sabem e o que elas defendem e como elas defendem isso. Porque, voltando um pouquinho, o que tá acontecendo em Hong Kong agora? Hong Kong foi devolvida pra China ainda nos anos 90, era território britânico, foi devolvido pra China e desde então era basicamente a questão de, tá bom, então quando que a China vai transformar isso numa ditadura, certo? Porque eles entraram com aquela conversinha de um país, dois sistemas. Não, ali vai ter liberdade, mas aqui não. E todo mundo olhou e falou, aham, aham, ok. E agora finalmente a China passou as leis de todos os tipos, de todas as maluquices pra prender opositores, deportar eles e todo mundo sabe executar eles ou tacar em campos de concentração, esse tipo de coisa. Leis restringindo liberdade de expressão, leis monitorando dados de Hong Kong pra saber quem tá falando bem, quem tá falando mal e volta pra parte de perseguição de oponentes e tudo mais. E isso é basicamente o fim da liberdade em Hong Kong. Sim, é isso que tá acontecendo agora e as notícias tão vindo meio que ainda, conta gotas, porque a China vai fazendo essa coisa com um pouco mais de calma, né? Eles vão botar todas as tropas num dia só e de repente executar todo mundo. Os caras sabem dar essa embromation, aproveitar quando tem outras coisas na mídia que tão distraindo pra dar aquele mais passinho a mais aqui hoje, aquele passinho a mais amanhã. Mas é o que vai acontecer agora. E sim, ok, isso significa que um dos países mais livres do mundo, que era Hong Kong, deixou de existir. E isso é triste. Sim, é muito triste que isso tenha acontecido. É uma luz de liberdade no mundo que deixou de existir. mas ela não deixou de existir dentro de 7 milhões e meio de pessoas que moram dentro de Hong Kong. São 7 milhões e meio de habitantes lá, que tem um apoio gigantesco pela liberdade e contra a ditadura chinesa. Notem, eu não tô falando aqui que Hong Kong e Yancapistão e quem tava protestando lá são libertários e tudo mais, não. Mas eles têm defesas de liberdades muito maiores do que praticamente todas as jurisdições do mundo hoje. Vamos combinar nisso, né? E essa defesa da liberdade, esses valores que as pessoas têm, não são só coisas que elas sabem explicitamente e que tá na cabeça delas. Não, isso são comportamentos, isso são valores morais, isso é parte da cultura e dos rituais dessas pessoas. Então não é só o que elas sabem, é o jeito que elas agem, é o jeito que elas agem entre si, é o jeito que elas tratam os outros. E esses valores de liberdade acabam entrando no seu jeito de ser. E outra coisa que elas têm também, vamos dar o nome aqui de conhecimento institucional, elas sabem como fazer essa liberdade acontecer. Elas sabem como transformar essas ideias, esses valores que estão na sua cabeça, em instituições, em estruturas que existem no mundo real, que reproduzem esses valores, que esses valores estão dentro do que eles fazem, mesmo que seja uma padaria. Eles sabem fazer isso, assim como eles sabem também organizar movimentos, atrair pessoas, explicar ideias pras pessoas, organizar manifestações, motivar pessoas a levantar e se manifestar, protestar abertamente contra um regime comunista que, por isso, pode te prender e te matar. Eles sabem fazer isso, eles têm esse conhecimento institucional de como transformar ideias em coisas que existem no mundo, que sejam organizações do dia a dia que resolvem seus problemas e tudo mais, ou organizações de defesa contra um inimigo que, no caso, é um regime totalitário comunista maluco. Eles sabem fazer isso. Esse conhecimento está na cabeça dessa população e dos líderes, das pessoas que estavam organizando isso tudo. Não é à toa que regimes totalitários, quando eles se instalam, eles matam uma galera. Porque eles falam, cara, não adianta eu só mudar a constituição aqui e falar, agora quem manda sou eu, fim. Não, eles sabem, não, pera, todo mundo que estava de oposição ainda sabe se organizar, então eles vão fazer isso. E eu sou um totalitário, então eu não tenho essa parada de, tipo, debate, respeitar, mata mesmo. Mas eles sabem que se eles não fizerem isso, eles vão cair. Porque a oposição vai se organizar, ela mantém esse conhecimento. E eles buscam não só, né, regimes totalitários, eles buscam não só reprimir as pessoas, mas eles buscam criar uma ignorância institucional, eles buscam criar uma ignorância de organização. Eles buscam acabar com qualquer instituição que não seja as deles, de maneiras que mesmo que, mesmo que você odeie o regime e entenda que ele está errado e tudo mais, você não sabe o que fazer contra ele e você não sabe o que pôr no lugar dele. Então isso pode induzir pessoas a defender o regime, inclusive, porque elas falam, ok, eu entendo que tem um monte de coisa errada aqui, mas ele faz isso e isso e isso por mim, e eu não sei como é que isso vai ser feito sem eles, e você não sabe, e a gente não tem nenhuma alternativa, e eu não quero perder isso. Então por mais que aquele grupo seja um bando de genocídio e tudo mais, eu não quero perder essas coisas que eu tenho, então eu vou defender ele. Você cria esse tipo de coisa com ignorância institucional. E é isso que regimes totalitários querem fazer. Mas essas milhões de pessoas que estão em Hong Kong, elas têm esse conhecimento. E elas não vão sair executadas, elas estão fugindo, elas já estão fugindo, os líderes já estão fugindo, e eles vão levar esse conhecimento pra todo mundo. Eu não tô dizendo que, ai que bom que isso aconteceu. Não. É uma tragédia, é horrível que Hong Kong esteja sendo invadida e anexada desse jeito. Sim. Mas o que eu tô dizendo é, a gente não perdeu 100, a gente perdeu alguma coisa entre 10 e 35. A gente perdeu, a gente eu quero dizer, defensores de liberdade. Né? Os apreciadores de liberdade pelo mundo. Ok. A gente perdeu alguma coisa entre 10 e 35. Você perdeu um espaço geográfico e uma jurisdição. É isso que você perdeu. Mas as pessoas e o conhecimento ainda tá lá. E só na segunda metade de 2019, 0,6% da população de Hong Kong, deu o vazaire. E isso sendo que ainda tem muito pra piorar. De lá pra cá piorou muito e ainda tem muito pra piorar. Essas são as primeiras pessoas que sacaram de dar no pé e de fato deram no pé. É óbvio que em 2020, 2021, 2022, etc, esse número vai ser muito maior. A gente vai ter um êxodo muito grande pra fora de Hong Kong. São as pessoas que defendem a liberdade e que também são pessoas de alta, altíssima produtividade e altíssimo conhecimento que vão sair desse negócio, que vão embora. Não é à toa que a União Soviética teve que construir o muro de Berlim. Ele não era pras pessoas não pularem pra dentro. Era pras pessoas de dentro da União Soviética não pularem pra fora. Porque eles sabiam que as pessoas iam fazer isso. É o que tava acontecendo, inclusive. Você vai ter esse êxodo pra fora de Hong Kong. Eu não sei quantas pessoas vão ser. Pode ser centenas de milhares. Pode ser milhões ao longo de dois ou três anos aí. E eu não sei quantas são. Eu acho que eu ficaria surpreso se fosse menos que um milhão ao longo de cinco anos. Só chutando um número aqui um pouco só pra ter alguma coisa. Mas pode ser muito mais do que isso. O Reino Unido, por exemplo, abriu uma possibilidade de 2,9 milhões de moradores de Hong Kong terem acesso a um passaporte britânico lá. Nem vou explicar porque é muito complicado. Mas são 2,9 milhões de pessoas que podem ter esse passaporte britânico e sumirem. Isso sem contar outros países que estão oferecendo alternativos como Taiwan, Japão, Austrália, Coreia do Sul, etc. Que estão querendo abrir portas pra essas pessoas. E também estão pensando. Vai, gente, tem um monte de gente educada pra caramba, produtiva pra caramba, que quer um novo país. Oi, eu, 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 vem, 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 vem. Bora. Sabe? Você tem isso acontecendo. E essas pessoas que estão agora em Hong Kong e têm todo esse conhecimento de liberdade explícito na cultura e nos valores deles e esse conhecimento institucional vão se espalhar pelo mundo e vão levar esses conhecimentos pra outros lugares. Liberdade não tá só em uma jurisdição, em um espaço geográfico. Eu acho que o espaço geográfico, na verdade, é a coisa menos importante. A não ser que você esteja no Alasca ou na Antártida. Aí vai se ferrar também, né? Mas o fato é que o que é mais importante é o que tá nos valores e nos conhecimentos das pessoas e na capacidade delas, no conhecimento delas, nesse conhecimento tecnológico de como transformar esses valores em instituições, em organizações, em projetos, em seja lá o que for, que vai defender e avançar as ideias de liberdade. Se esse conhecimento, se as pessoas com esse conhecimento crescerem numa velocidade mais rápida do que a habilidade do Estado de reprimir a velocidade, você entende que em algum ponto a gente ganha? A questão é aonde, mas você entende que daí vira uma questão de ser e não quando? Você tem um cara correndo a 20 por hora e o outro cara correndo a 80. Uma hora o cara, por mais que o cara de 80 comece lá atrás, uma hora ele passa. E o que a gente tem agora são ativistas que... Assim, eu só tô falando numa câmera aqui, no Brasil, eu tô fazendo um monte de coisa aqui e tudo mais, mas... Cara, qual que é a maior preocupação que eu tenho? Vamos ser sinceros. O STF me dá um processo. Sendo que eu posso até que eu saia ganhando. Se um político me processar, provavelmente eu saia ganhando nessa altura. Sabe? De alguma forma, porque vai dar notoriedade e tudo mais. Assim, honestamente. Eu não tenho muito o que me preocupar. Vamos ser sinceros. Eu tenho um senso de proporção bem grande aqui. O que a gente tem saindo de Hong Kong agora são milhares ou dezenas de milhares de ativistas, no mínimo. Porque eu tô contando assim, os líderes que organizam a parada. Milhares ou dezenas de milhares de ativistas que tiveram a coragem e a manha e o conhecimento de como levantar e dar uma banana pra um regime totalitário comunista. Uau! São caras que enfrentaram coisas que eu não consigo nem começar a conceber em termos de dificuldade e tiveram grandes vitórias e conseguiram segurar por bastante tempo e aprenderam muito com isso. Essas pessoas vão se espalhar pelo mundo agora. E elas vão levar essas ideias de liberdade e esse conhecimento pra todos os lados. Então, de novo, o que você perdeu foi um espaço geográfico, uma jurisdição. As pessoas ainda estão lá. E as pessoas mais importantes, que já fizeram tudo, são as que mais vão ser caçadas e são as que vão dar no pé. Claro, sempre vai ter os que vão ficar e vão querer lutar e tudo mais. E eu admiro o sacrifício em vários sentidos diferentes, mas o fato é que um monte de gente vai sair e a gente vai poder aprender com isso. A liberdade no mundo vai conseguir crescer com isso. Isso me leva a um anúncio que eu quero fazer do Ideias Radicais, que é uma coisa que a gente está planejando há um pouquinho mais de um mês esse formato, mas é uma coisa que a gente está tentando resolver um quebra-cabeça que a gente está tentando resolver há, sei lá, uns dois anos, alguma coisa assim, no mínimo. que é como dar esse conhecimento institucional, como ensinar para as pessoas como fazer a liberdade de fato acontecer, como de fato construir instituições, organizações, projetos, espaços onde esses valores são defendidos, são ensinados explícita e implicitamente, onde outras pessoas que não entendem esses valores podem entender eles, não só explicitamente, tipo num livro, mas através de práticas ou de ver resultados. Como que a gente passa esse conhecimento para as pessoas? Isso for o fato de que tem um monte de gente que fala eu quero fazer alguma coisa para ajudar a liberdade, mas eu não sei nem o que fazer, eu não tenho ideias, ou eu tenho umas coisas, mas é meio, não sei, alguém pode me ajudar aqui, eu não sei formatar isso, sabe? E eu falo isso de uma experiência muito pessoal, eu tive a ideia de fazer o Ideias Radicais como um canal de YouTube em abril de 2015 no evento do SFL aqui em Curitiba, em julho de 2015 eu comecei a trabalhar profissionalmente nele como um canal de YouTube, e lá para 2017, 2018 comecei a expandir ele como organização, mas eu tive a ideia num evento e depois eu não tive treinamento ou alguma coisa de como é que eu faço, como é que eu executo isso aqui, foi meio, ah, bora e vamos vendo, e vamos aprendendo, e sei lá, né? Quem acompanhou viu. Então de várias formas, eu estou criando o programa, eu e minha equipe a gente está criando o programa que eu gostaria de ter tido com Ideias Radicais, que poderia ter acelerado isso aqui, um monte de coisa, que poderia ter evitado, um monte de dor de cabeça minha, que poderia ter resolvido um monte de problemas que a gente teve, ou nem, eles nem teriam acontecido em primeiro lugar, enfim, e a gente chegou numa ideia, que a primeira fase, na verdade a fase 0.5 dele, roda agora, dia 20 de julho, sendo que julho é o mês do nosso aniversário de 5 anos, né? Julho é o nosso mês de aniversário, eu não tenho um dia específico, mas é legal que você está sendo o nosso aniversário de 5 anos, né? Quero saber o que vai acontecer no nosso aniversário de 50, mas, enfim, o que a gente resolveu fazer? Essa ideia, inclusive, surgiu de um hangout com os doadores, né? Os doadores, os apoiedores do canal, a gente faz um hangout, uma conversa, a gente abre o Discord, fica batendo papo, por, sei lá, 4 a 6 horas, alguma coisa assim, de todas as coisas, e uma das coisas que surgiu foi a gente discutindo, tipo, pô, um monte de gente tem ideias, mas não sabe o que fazer com isso, ou às vezes quer fazer alguma coisa, alguma coisa, seja lá o que for, mas não sabe transformar isso numa ideia em específico. Que droga, que isso existe, né? E daí saiu essa ideia da primeira fase desse programa, que é o Inspirações Radicais. O que é o Inspirações Radicais? Ele é feito de 7 dias, com 3 palestras em cada dia, no total 21 palestras, cada um dos 7 dias tem um tema. Então você tem startups, empreendedorismo, ativismo, institutos, mandatários, quem tá hoje, né, num cargo de deputado federal, estadual, ou vereador, defendendo a liberdade e tudo mais, todo dia tem o seu tema, cada dia tem 3 palestrantes, pra explicar o que eles estão fazendo. O que que eu estou fazendo para ajudar a liberdade? Como que, nisso que eu tenho aqui, eu consigo ajudar a liberdade? O que que foi a ideia e o que que o negócio virou no fim das contas? Quais foram as dificuldades que eu tive? Quais foram as facilidades que eu tive? Quais foram as oportunidades que eu vi? Quais foram as coisas que me atrapalharam? Me conte como é. E é por isso que eu nomeio Inspirações Radicais, a ideia é inspirar, é jogar 21 ideias na cara, todo mundo e falar, isso aqui te ajudou a você formatar alguma coisa, você pensa, não, pera, eu vou pegar esse negócio junto com esse e bora? É isso. Essa é a ideia aí, porque atende aquela galera que fala, eu quero fazer alguma coisa, mas eu não sei bem o que, e claro, você não precisa copiar a ideia de alguns caras, você pode pegar três ideias, juntar e ter alguma coisa, beleza, tudo bem, vai ser 35 reais, você tem acesso a todas as palestras, elas vão ser digitais, claro, covid, elas vão ser digitais durante os dias da semana, porque são sete dias, durante os dias da semana elas vão ser de noite, durante o fim de semana elas vão ser de tarde, e elas vão ficar gravadas, quem quiser assisti-las depois vai ter acesso sim, não se preocupem. O Masha ficou putaço aqui, calma Masha, vai ficar gravada as palestras, relaxa bicho. E como eu falei antes, esse evento vai ser agora dia 20 de julho até dia 27 de julho, todos os dias, você não é obrigado a vir todos eles, você pode só ver os dias dos temas que te interessaram, tudo faz, ninguém é obrigado a nada, bom, tecnicamente você tem que pagar o ingresso pra assistir, aí a gente te envia o link no dia pra você poder ver os vídeos, essa parte sim, mas, enfim, mas não é só isso, porque a gente não vai só ter ideias de vum, dane-se, a gente quer também dar um acompanhamento pra essas pessoas. Então, isso é uma primeira fase. Você não precisa necessariamente vir nessa fase pra participar do resto, vou deixar isso bem claro, se você já tem uma ideia, ou se você não quer ver, você que sabe, a gente tem uma segunda fase, que continua, que é, por isso que eu falei que é 0.5, essa primeira palestra, ela não é nem obrigatória nesse sentido pra você ir pro programa, mas a gente vai ter uma segunda fase onde a gente te ajuda a transformar essa ideia num projeto. Então, ah, você tem uma ideia, eu queria fazer um canal de YouTube. Tá, não, pera, como é que ele vai ser? Como é que você vai monetizar isso? Do que você vai falar? Quando? Como? O que você precisa? Quem você precisa? Que habilidades você precisa? Como é que você vai delegar isso? Como é que é gerar uma equipe? Você quer gerar uma equipe? Quem que você vai precisar contratar? O que você vai precisar ter aqui? Quem que pode te apoiar? Vamos transformar isso num projeto. daí só falta você virar a chave e rodar o carro e bora, né? E vamos te ensinar a gerir um projeto. Como é que você administra isso? Vamos ensinar, assim, autoconhecimento. E eu sei que isso parece a parada coach, mas, gente, não é. Quais são as suas habilidades? Como que você funciona? O que que te motiva? O que que te desmotiva? O que que melhor encaixa com você? Dado o que você quer fazer, o que mais você precisa desenvolver pra encaixar isso bem? Gente, só autoconhecimento, certo? Liderança. Vamos te ensinar isso porque você vai precisar no mínimo ser liderar pra começo de conversa e depois você vai precisar liderar outras pessoas. Estratégia. Vai precisar de visão estratégica. Vai precisar aprender esse tipo de coisa. Vamos te ensinar essas habilidades num blocão. Deve ser alguns meses de curso nisso. E vai ser outra inscrição, outra coisa, não se preocupem. E durante esse blocão você pode fazer um projeto em grupo, né? Que tenha uma ideia em comum. Ou, sei lá, você fala, ah, não tenho nenhuma ideia, só quero colar com uma galera aí, vamos vendo. Depois eu vou ver se eu curto essa ideia ou não. Sei lá, só quero participar. Pode ser. você quer fazer individual também, beleza. Mas você tem essas possibilidades de dinâmica diferentes. E no fim desse blocão a gente vai pra uma terceira fase que é acompanhamento. Então não só a gente vai te ensinar isso e falar, agora vou. Não. Não, vamos acompanhar. Você quer esse acompanhamento? Beleza. Vai ser um serviço. Tudo isso vai ser um serviço, ok? O evento, né? Tem esse ingresso de 35 reais. Esse curso também vai ter o seu custo. Esse acompanhamento também, mas a gente vai pra acompanhamento. Vamos acompanhar. Você tem esse projeto que quer rodar assim, assim, assim. Beleza. Vamos ver se a gente consegue te ajudar a captar fundos. Vamos ver se a gente consegue alguns contatos, algumas coisas que você precisa pra, quem sabe, dar uma ajuda nisso aqui. Não vamos carregar também, mas fazer um meio de campo aqui, pô. Ajudar um pouquinho. E vamos acompanhar isso. Vamos dar uma mentoria. Vamos dar o acompanhamento necessário pra que você tenha uma chance de sucesso muito maior. E assim o que acontece, você transforma ideias, que são os valores que a gente tem na cabeça. esse imposto de roubo, estar numa gangue, em tá, mas o que você vai fazer sobre isso? Vamos montar alguma coisa que exista no mundo de verdade, que você pode até se profissionalizar nisso, quem sabe. Que você pode ter outras pessoas que trabalham com você dentro disso, quem sabe por que não. Transformar isso em alguma coisa que existe no mundo e que não só é feita por pessoas que defendem esses valores, mas ensina e transmite esses valores de várias formas diferentes e ajuda a construir uma sociedade libertária com isso. E esse é um programa que a gente quer rodar possivelmente duas, três vezes por ano, né? Vai ter um limite de turma, né? Nessa segunda fase que é mais complexa, né? Não dá pra você ter cinco mil pessoas ao mesmo tempo. Acho que vai ser ao redor de, tipo, sei lá, oitenta pessoas, alguma coisa assim. Mas é que a gente possa rodar várias vezes no ano e assim você tá constantemente não só ensinando ideias pras pessoas via vídeos aqui, mas também capacitando elas pra de fato criarem, digamos assim, a próxima camada, né? Se essas instituições são esses espaços que existem que podem ser de defesa contra invasão estatal de alguma forma, podem ser de ensino de liberdade de maneira geral ou podem ser só eu resolvo um problema que as pessoas têm e a gente resolve isso usando a liberdade, que pode ser uma empresa. A empresa tem valores de liberdade, a gente defende isso, a gente tem isso dentro do nosso dia a dia da empresa, dentro da nossa cultura e dentro do nosso produto e dentro do como a gente comunica isso para os nossos clientes. Pode ser. Ou pode ser, por exemplo, eu acho que um exemplo muito bom nisso é a NED, Associação Nacional de Educação Domiciliar. Eles defendem a educação domiciliar, o que é bem libertário, o que é você ter protagonismo na educação dos seus filhos. Sim, você não delegar isso para o Estado. Mas, gente, eles estão resolvendo a educação. Você pode ter um monte de gente que vai lá que não faz a menor a absoluta ideia do que é libertarianismo ou liberalismo, mas que no participar de uma instituição e de um processo e de um método de educação domiciliar vai exercitar valores de liberdade. Que é protagonismo, que é responsabilidade, que é respeito pelo outro, que é não delegar isso para o Estado. Você tem essas coisas que vão estar lá dentro e que mesmo que seja alguém que não tem nada a ver com a ideia ou nem quer ter muito a ver, vai ter que ter no comportamento do dia a dia dela para fazer aquilo dar certo, porque o que ela quer no fim das contas é a educação. E assim a gente vai subindo esses degrauzinhos na direção de construir uma sociedade libertária, porque uma sociedade libertária é um grupo de instituições e de organizações. Não basta você ter as ideias na cabeça das pessoas se elas não sabem transformar isso em realidade. Volto para aquele exemplo que eu falei lá atrás de, digamos, um regime totalitário em que ele sabe, tipo, ah, eu sei que todo mundo me odeia e acabaria com esse regime se pudesse, mas vocês não sabem se organizar, vocês não conseguem e vocês não conseguem fazer nada para me substituir e mesmo se vocês pudessem, vocês não têm esse conhecimento como, então vocês meio que estão presos a mim por ignorância, sabe? Você pode chegar nessa situação? A gente pode ter isso. E eu acho que em algum grau a gente tem isso hoje. A gente tem hoje no Brasil no mínimo centenas de milhares de pessoas que são libertárias, mas que não têm esse conhecimento de como transformar isso num projeto, numa instituição, em alguma coisa que vai existir além deles, inclusive, que mesmo que o líder saia, mesmo que o organizador, o puxador, o criador saia, aquele negócio continuou funcionando, a gente não sabe transformar isso nessas instituições que vão, então, construir a estrutura de uma sociedade libertária. E isso é um problema. Não que eu ache que eu vou matar esse problema agora com esse projeto, a gente sempre está buscando coisas mais complexas para fazer isso, mas eu acho que é uma resposta melhor do que o que a gente tinha antes e vamos sempre buscar ter uma resposta melhor ainda, né? De novo, isso é uma tecnologia também. Mas essa segunda e terceira fase vão ser anunciadas lá para frente, até porque, primeiro, precisa rodar o evento e tudo mais. os ingressos do evento do Inspirações Radicais já estão à venda lá na descrição. Como eu falei, são R$35 e as palestras vão ficar gravadas. Se você quiser ver depois, você pode ver, ver replay e tal, não se preocupa tudo mais. O link está lá embaixo. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau. Tchau.